Na tarde desta quinta-feira foi realizada uma audiência pública na Assembleia Legislativa para debater o novo FETAB. Os deputados já aprovaram o projeto em primeira votação, mas os setores do agronegócio questionam a aplicação do fundo e o aumento da cobrança. Veja com o repórter José Porto. Representantes do agronegócio em Mato Grosso já questionavam o FETAB 2, que acabou no ano passado. Agora, o governo redita o projeto fazendo uma junção do FETAB 1 e 2 e aumenta a cobrança de alguns setores, incluindo outros, no Fundo Estadual de Transporte e Habitação, que cobram um percentual com base na UPF, Unidade de Padrão Fiscal, e por tonelada de produto transportado. A meta é incrementar a arrecadação, contando com a participação maior do setor da produção de soja, cana e carne em Mato Grosso, que são as principais bases da economia. É uma das ações que o governo está promovendo com o intuito de sanear suas contas públicas. Então, esse projeto do novo FETAB, como a gente chama, ele é mais um instrumento que pode possibilitar o Estado a sair dessa situação difícil financeira. Um dos setores que a cheadeira é grande com relação ao FETAB, já aprovado em primeira votação pela Assembleia Legislativa, é justamente o da cadeia de produção do algodão, que no ano passado contribuiu com 31 milhões para o fundo. E agora, com essa previsão do governo, com o novo projeto na Assembleia, é que há uma crescima de pelo menos 200% na cobrança do fundo da cadeia produtiva do algodão, que passaria a contribuir com 161 milhões de reais. É um peso muito grande no segmento, além da inclusão de outras cadeias de produção no fundo. Agora, o Estado tem uma expectativa de incrementar a arrecadação em torno de 1 bilhão e 400 milhões a 1 bilhão e meio com o projeto que já caminha na Assembleia Legislativa. Não tem como o setor arcar com a proposta do governador. Agora, com a parte aí que a gente já vinha colaborando, com certeza a gente vai chegar no entendimento. O que preocupa, geralmente, é o destino do recurso, do valor. Saber que o Estado padece tanto hoje de infraestrutura e você tirar, desvirtuar a finalidade de que foi criado esses FETAB já em 1995, era sempre desvirtuando. Então, o Estado tem que arrecadar mais crescendo, produzindo mais e não ir querendo no bolso do outro, ou seja, criando novas alíquotas ou aumentando as alíquotas existentes. O próprio FETAB, quando foi criado, ele é para infraestrutura. Então, a dobra já ocorreu quando foi negociado há dois anos atrás um novo FETAB, o FETAB 2, que se falava. Então, aí já era uma dobra. Aí, com esses novos números, vem um impacto muito maior. E aí acaba, nós temos que entender que o nosso setor não está tendo tanto resultado positivo assim para poder contribuir um tanto desse tanto que foi questionado e foi mostrado. Autor do requerimento da audiência pública, o deputado Wilson Santos, acredita que o FETAB passa em segunda votação na semana que vem, mas que a classe produtora e o governo devem chegar a um consenso quanto às regras e percentuais de arrecadação com o fundo. Eu tenho certeza que essas discussões vão culminar ainda este mês num grande acordo, num grande entendimento, onde o agro vai ceder e vai aceitar pagar mais impostos e o governo do estado vai também recuar um pouquinho no seu projeto, de forma que o acordo saia e haverá um incremento na receita de mais de 600 milhões de reais por ano, o que vai ser muito importante para reequilibrar as finanças do estado.